E claro que vocês se lembram do vereador de Caxias do Sul que fez declarações xenofóbicas e preconceituosas contra o povo baiano. Pois ontem, Sandro Fantinel publicou um vídeo se dizendo arrependido e alegando que a fala foi fruto de um lapso mental. Ele pediu desculpas, chorou e disse que a família vem sendo ofendida e ameaçada nas redes sociais e que até a esposa já ameaçou se separar. Vamos ver um trecho da publicação. Eu gostaria que nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas pelas minhas falas ocorridas em 28 de 2 de 2023 na sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte e nordeste do país. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do norte e nordeste. Somos todos iguais e registro que estou profundamente arrependido. E para encerrar minha fala, gente, eu quero dizer o seguinte, que se as pessoas me atacassem a mim, se eu pagasse pelo erro que eu cometi, a gente paga, porque quando a gente era, a gente tem que pagar. Mas o que está acontecendo, meu povo, o que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar. Desde que a fala preconceituosa foi feita, o vereador foi expulso do Patriotas, o partido pelo qual ele foi eleito. E a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aceitou dois pedidos de cassação do parlamentar. Hoje, a vinícola Aurora publicou um comunicado pedindo desculpas e se dizendo envergonhada pelo caso. Para quem não lembra, o Ministério do Trabalho flagrou trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma empresa que prestava serviços para três vinícolas do Rio Grande do Sul, Aurora, Salton e Garibaldi.